Olá, você investidora e investidora de Bolsa, meu nome é Alice Porto e eu sou a contadora da Bolsa. Este canal aqui tem o objetivo de te ajudar com os cálculos e declaração dos seus investimentos de Bolsa. Afinal, investir um real tem que declarar. Como eu te disse, eu estou aqui para te ajudar. Se você tem que calcular e declarar, pode ter certeza, você não vai ficar na mão porque euzinha contadora da Bolsa vou te ensinar. Por isso, eu já vou te pedir desde cara o like, se inscrever, ativar as notificações porque é muito melhor você receber uma notificação do meu canal do que da Receita Federal Escolha. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema aqui, você não verá explicação mais simples do que a que eu vou te dar agora. Roda a vinheta! Por muito tempo, essa isenção dos 20 mil, eu gritava aos quatro ventos que todo mundo tinha que fazer. Porque, assim como na renda variável, o longo prazo vai impactar muito no seu resultado, se você faz essa estratégia dos 20 mil todo mês, no longo prazo, isso realmente vai te impactar numa boa economia. Acontece que eu fui perceber que o público, em geral, não tem um controle muito bom. Por quê? Não porque as pessoas têm capacidade, mas as pessoas, elas têm outra profissão. Eu falo de tributação todo dia e tal. Então, assim, o nosso universo, ele tá muito focado nisso. Então, pra gente controlar isso, entra num nível que não é tão desconfortável do que quem vai parar. Uma vez por mês, só pra vender até 20 mil e no outro dia ainda tem que recomprar. Ou seja, ele vai ter que ter duas paralisações no mês, além dos dias ali que ele foi, resolveu aportar. E pode ser que ele vendeu no início do mês e esqueceu. E agora, no final do mês, ele resolveu fazer isenção e ultrapassa. Então, assim, essa estratégia da isenção dos 20 mil, eu parei de gritar aos quatro vezes, porque eu vi que no longo prazo, o cara fazia direitinho. Aí, um mês que ele vendeu mais de 20 mil, ele perdeu toda a economia. Perdeu toda a economia. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Um errinho, você perde toda a economia. Não é que você tá tendo gasto a mais, tá, gente? Você teve um esforço pra ter uma economia, e aí você vai lá, pum, um mês que você erra. Então, eu parei de gritar aos quatro... E, assim, eram os vídeos que eu tinha mais engajamento. Eu preferi abrir mão do engajamento, mas trazer um direcionamento que fosse mais saudável para o investidor que é. Só faça essa estratégia dos 20 mil todo mês se você é muito bom de controle. Se você tem certeza que não vendeu nada durante o mês, tem um ativo ali que você comprou por um preço muito baixo, está disposto a ter o gap do dia seguinte, porque na hora que você for recomprar, se você quiser manter esse ativo em carteira, ele pode ter variado o preço, né, a cotação do pregão, do fechamento para a cotação da abertura. E aí você faz. No longo prazo, você vai colher bons frutos disso. Mas se você fala, nossa, só dela explicar, eu já achei complicado... Como assim? Não entendi. Então, esquece, esquece. É uma economia que não vai servir pra você. Não vai funcionar. Clareou? Gostou do vídeo? Então aproveita e já coloca um leãozinho no comentário e também coloca no comentário o que você acabou de aprender, o que mais te marcou nesse aprendizado desse vídeo aqui. E claro, né, gente? Não deixe de compartilhar esse vídeo lá nos seus 1.499.000 grupos de investidores do WhatsApp e Telegram, né? Curtir o vídeo, se inscrever, ativar as notificações do canal. E na descrição do vídeo, confere aqui que tem bastante link com conteúdo relacionado a esse tema. Tem também o link da minha contabilidade, caso você queira que eu faça pra você. E lá no meu Instagram, a gente responde dúvida de domingo a domingo. Porque enquanto existir a contadora da bolsa, você não vai ter problema com o leão. Querido e querida investidora, vejo vocês no próximo. Sabia que um real tem que entregar? Acontece. A língua teórica não... Acontece. 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 Tchau.